É de um intérprete que não é da nossa denominação, mas é uma música bastante conhecida E a gente deu uma roupagem diferente dela, se vocês souberem, podem cantar com a gente e receber um livro Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa Deixe Jesus que é o rei entrar em seu coração Vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer pra você Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa Deixe Jesus que é o rei entrar em seu coração Vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar Faz a sua vida ele quer trazer pra você Deus ao meu som me modificou Toda minha casa Ainda que venha a tempestade não nos afalar Vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer pra você Paz e harmonia ele quer trazer pra você Paz e harmonia ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer te dar, restaurar seu lar